O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Seus pés, é onde eu quero estar. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, está aí trazendo, nesse momento, mais uma mensagem de Deus ao seu coração. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, capítulo 3 e 4 do profeta Jonas, e ontem nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Vejamos os versículos. Capítulo 3, que diz assim, Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, Disponte vai à grande cidade de Níneve e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Capítulo 4, versículo 2, que diz assim, Orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui nesses versículos, relacionado com os textos anteriores do vídeo que fizemos, a gente pode perceber uma mudança, não muito grande, mas uma mudança já perceptiva em Jonas. Jonas, no capítulo 2, quem não assistiu o vídeo, assista, para perceber que ele tinha recebido uma missão de Deus para ir para Níneve. Acontece que ele desobedeceu a esse chamado e acabou indo para Tarsis. E o que aconteceu? Ao não assumir a sua responsabilidade, ele sofreu as consequências por isso, foi jogado no mar e, por sua vez, só não morreu, porque as misericórdias de Deus estavam com Jonas. Deus queria dar mais uma chance para Jonas para que ele pudesse cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. No capítulo 3, nós já percebemos aí um Jonas um tanto diferente, mas nem tanto. Sabe por quê? Porque ao ser lançado na areia do mar, ele teria que tomar o seu destino novamente para Níneve. E ele partiu para lá, a distância não era mínima, era cerca de 800 quilômetros, diz a palavra. Mas ele chegou lá e, chegando em Níneve, ele proclamou a palavra de Deus, porque esta era a missão que Deus queria que ele fizesse, para que ele viesse a pregar a palavra de Deus aos corações dos Nínevitas. E por que Jonas não gostava? Qual era o problema de Jonas? Por que ele era tão egoísta e arrogante a ponto de não querer levar aquilo que Deus queria? Será que Jonas queria o Deus só para ele? A salvação só para ele? Ele queria as bênçãos só para ele? A gente percebe que existem muitas pessoas dessa forma. Às vezes as pessoas querem as coisas só para si e esquecem de compartilhar, e esquecem de mostrar o amor de Deus para outras pessoas, ou até mesmo a sua misericórdia para com outros. Se Deus usou de misericórdia para com Jonas, livrando ele do vale da soma da morte, dando oportunidade de vida ainda para ele, por que ele também não poderia fazer isso com outras pessoas? Ele foi para Níneve e, chegando lá, diz a palavra de Deus, que a cidade é uma cidade muito grande, era uma grande metrópole. Para atravessar toda a cidade levaria três dias de caminho. E Jonas começou a proclamar a palavra de Deus e disse, dentro de quarenta dias Níneve será subvertida. Não sei se ele encontrou um local estratégico para falar de Deus, mas diz a palavra que ele começou a pregar, a falar, e as pessoas iam se convertendo, tanto idosos como jovens, tanto quanto mulheres, adolescentes, enfim. Toda a cidade se converteu a Cristo. E não eram poucas pessoas, não. Não eram poucas pessoas. Eram muitas as pessoas. Mas o que acontece? Jonas pregou a palavra de Deus, mas a missão de salvação não era dele, era de Deus, era do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes o ser humano imagina que alguém, por ser bárbaro, ser mal, é incapaz de salvar. Os Níneve eram pessoas maldosas, eram pessoas realmente que faziam muito mal às pessoas, tinham uns corações maldosos. Por isso Jonas não queria que eles fossem salvos, mas a salvação não é por mérito nosso, mas é pela misericórdia de Deus. E assim eles alcançaram a misericórdia e foram salvos. Agora Jonas sai daquela cidade e ao retornar, em vez de ir para a sua casa, ele encontra a ilha no sol tremendamente quente, escaldante, deita ali. E por sua vez, Deus agora faz nascer uma plantinha linda que cresce viçosa e começa a fazer sombra sobre Jonas. E diz a Bíblia que Jonas, nesse momento, ficou feliz porque ele estava irado pensando que Deus iria destruir aquelas pessoas. E aí ele se alega com aquela sombra, mas Deus também enviou um verme. A gente percebe então o poder de Deus, a centralização dessa mensagem, sempre apontando para Deus. Deus envia um verme e esse verme come toda a plantinha da noite para o dia. Jonas agora começa a ficar irado e preocupado porque a planta já não lhe dá mais aquilo que ele queria. Mas por que ele ficou assim? Diz a palavra de Deus, que Deus diz a pergunta, por que você estaria irado? Ou seja, você estava alegre porque eu te dei uma planta e te fiz ficar tranquilo abaixo dela e agora a planta morre e você fica irado? Sendo que você não plantou, você não fez nada para que isso viesse a acontecer? E eu, como Deus, será que não teria a misericórdia dos ninivitas, pessoas que precisam de mim para poder continuar vivendo? Jonas teve assim um diálogo com Deus, mas Jonas estava com seus corações, com seu coração triste, porque ele não queria que isso acontecesse. Por isso no versículo 2 do capítulo 4 ele diz nas suas palavras, eu já sabia que isso ia acontecer, porque o Senhor é um Deus clemente, é um Deus misericordioso. Aí a gente percebe que Jonas estava sendo egoísta. muitas vezes nos tornamos assim. Por que nos tornamos egoístas muitas vezes? Existem situações que as pessoas precisam da nossa bondade, da nossa misericórdia, do nosso amor e muitas vezes nós recuamos. Não devemos ser assim. Devemos compartilhar aquilo que temos de bom para outras pessoas. Qualquer que seja a sua bondade, a sua misericórdia, as pessoas precisam dela, porque assim como Deus nos dá, temos que também compartilhar. E aí, resumindo, a cidade de Níneve, toda ela foi realmente subvertida. E Jonas agora, quando Deus lhe chama a atenção, ele fica um pouco irado, a ponto até de querer morrer. Mas Deus mostrou para ele que ele tem o controle de todas as coisas. assim como ele salvou, vivificou, transformou e deu oportunidade para que ele viesse a viver. Outras pessoas também precisavam disso. Que nós possamos ter uma visão diferente da vida e do mundo e das pessoas. Que possamos perceber que não podemos ser egoístas, que temos que ser realmente altruístas, pessoas bondosas e amáveis. Porque se assim não formos, nós não estaremos vivendo o amor de Deus. Nós não estaremos servindo a um Deus que é um Deus de misericórdia. Que esta palavra possa ficar plantada em seu coração e que você possa, a partir de ouvir esta mensagem ou de outras mensagens, possa se tornar cada vez um ser humano melhor. Porque isso é bom para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos e para toda a sociedade onde você vive. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha paz no seu coração e seja feliz para sempre. Que Deus abençoe. não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E que Deus esteja a cada dia abençoando a sua vida para sempre. Amém.